Eu firmo o compromisso de ajudar a natureza Sou o índio de água, filho dessa floresta Eu firmo o compromisso de ajudar a natureza Sou o índio de água, filho dessa floresta Eu firmo o compromisso de ajudar a natureza Cuidar dos animais, regar todas as plantas Plantar uma semente de paz e esperança Cuidar dos animais, regar todas as plantas Plantar uma semente de paz e esperança Pachamama 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 Espada a todos os povos Aprender seus ideais Bate a mama Bate a mama Bate a mama Eu vou fazer o que eu posso Pra salvar a natureza Pra que meus filhos possam ver Toda essa grande beleza Eu vou fazer o que eu posso Pra salvar a natureza Pra que meus filhos possam ver Toda essa grande beleza Eu vou fazer o que eu posso Eu vou fazer o que eu posso Eu vou fazer o que eu posso Pra ajudar a natureza Pra que meus filhos possam ver Toda essa grande beleza Eu vou fazer o que eu posso Pra ajudar a natureza Pra que meus filhos possam ver Toda essa grande beleza Eu vou fazer o que eu posso Pachamama Pachamama Amor Pachamama Pachamama Amor Pachamama Amor Eu vou fazer o que eu posso Eu vou fazer o que eu posso Pra ajudar o que eu posso Pra ajudar a natureza Eu vou fazer o que eu posso Pachamama 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 O que é isso?